Música Ouça aquele som Lembro de você Como acabou Mas não tem nada não Só guardo o que foi bom No meu coração O amor é como o sol Sabe como é nascer Sinto o calor De mais um verão Tudo ganha cor E de nada Lamentado Nós temos que seguir Onde a vida não parou Nós tem difícil esquecer Tudo o que passou Mas são as pedras que ensinam A cultivar o nosso amor Pensar No nosso futuro Pensar No nosso futuro É o encontro sim Só o que foi bom Ódio e rancor Não é nada Nada As vozes de João Ouça aquele som Digo de você Como acabou Se diz Não tem nada não Só guardo o que foi bom No meu coração O amor é como o sol Sabe como é nascer O amor é como o sol Pensar Pensar No nosso futuro Pensar No nosso futuro No nosso futuro Não tem nada não Mas não tem nada não O amor é como o sol O amor é como o sol O amor é como o sol Se inscreva no canal.